E aí, manos, beleza? Tudo certo com vocês? Bem-vindos ao canal ViverGames. Hoje, aí no Motortown, nós vamos customizar a nossa Hummer. É isso aí. Nós vamos tunar a nossa Hummer. No episódio passado, a gente comprou a Hummer, né? Mostrei pra vocês também onde ficava a motinho, né? Caso queiram comprar ela ou caso queiram trabalhar com ela, né? E fizemos a aquisição, então, dessa belezinha aqui, né? Tô indo lá na cidade agora, né? Tô levando ela pra lá, pra gente poder dar uma mexida nela, né? Eu vou dar uma erguida nessa suspensão. Isso eu já ia fazer porque, né? A Hummer precisa ser alta. Vamos deixar ela bem alta. Motor. Pra minha sincera opinião, ela já tem bastante motor. Eu não sei se eu vou trocar o motor dela. Mas o turbo eu vou acrescentar. Isso sim. Então, eu vou trocar os pneus também, né? Vou botar uns pneus de Rally nela. Porque é um carro pra Rally, na minha opinião, né? E é isso aí. Não se esqueça. Se vocês estão gostando dos vídeos, se inscrevam no canal. Deixem o like aí e assinem o sininho de notificações, beleza? Vamos lá. Vamos seguir o nosso caminho agora acelerando. Opa! Passei do lugar onde eu ia aí pra customizar o carro. Acontece. Chegamos. Quer dizer, já tinha chegado. Eu que passei reto ali. Tava empolgado, dirigindo. E esqueci que a gente ia vir pra cá. É, fazer o quê, né? Beleza. Estamos aí na customização. Primeiro de tudo. Cara, eu vou mudar essa pintura. Porque a pintura... Ah, ela tem esse negócio aqui. Mentira, não tá atrás de mim. Não. Cara, eu vou deixar com isso daqui. Apesar de não ser nada demais, né? Mas eu gostei. Uma Hammer azul, vermelhona... Não, uma pretona, né? Bah, Hammer preta. É, não. É Hammer preta. Banco. Banco eu gosto de branco. Não, é preta com banco pronto. Bah, agora ficou legal. Legal. Beleza. Vamos sair. Vamos reparar, porque eu já bati, né? Peças. Chassi. Refrigerador. Aumenta. Bota o grante. Essencial. Injeção. Curta ou alonga? Eu vou alongar um pouco. Eu acho que pode ter mais. Cara, motor. Ah, olha o que que tá instalado nela já, ó. O V12 de 400 HP. É por isso que eu senti que não precisava de mais motor. É, por isso que eu senti. Ela já tem muito motor. Turbo. Vamos botar. Transmissão. Seis marchas. Detesto. Cinco marchas não dá. A relação não vou mudar. Já tá instalado o de corrida. Drift pra rua e corrida. Tá. Vamos deixar o original dela. Já tá instalado também. Ok. Já tá instalado também. Bom. Freio. Eu tenho o de 150. Eu vou botar o de 130. Por que o de 130? Porque eu não... Mesmo com tanto motor, eu senti que ela freia muito bem já. Então, né. Tinha necessidade. Suporte pra reboque e guincho. Cara, fazer suporte pra reboque e botar guincho nele. Vou colocar. Vamos botar o guincho. E vamos colocar o suporte pra reboque. Pesado, né. Tá lá o nosso suporte pra reboque? Tá lá o nosso suporte pra reboque. Isso aí. Então, nós temos o suporte pra reboque e nós temos o guincho. Ok. Volta pra peças. Freio. Suspensão. A suspensão. Barra estabilizadora. Sim. Coloca. Melhora a estabilidade... Opa. Melhora a estabilidade do carro. Com certeza precisamos disso. Minha molas. Né. Minhas molas. O que acontece se eu apertar aqui? Ah, ele sobe a suspensão. É isso que eu quero. Eu quero subir mais a suspensão. Não quero baixar o carro. Não quero subir. Então, nós vamos subir tudo que dá. Já bem alto. O carambola. Amortecedor. Amortecedor. O que acontece se eu apertar aqui? Ele não tá mexendo. Então, vamos colocar. Eu sempre faço esse teste antes pra ver se ele não vai mexer naquela roda ali. Que aqui é o melhor enxergo, obviamente, né? Por quê? Porque eu não quero baixar o carro. E tem coisas que tu mexe que ele baixa o carro. A altura de suspensão. É aqui, obviamente, né? Olha lá. Baixou, ó. Obviamente, ele ia baixar porque é a altura de suspensão, né? Deixa eu mostrar lá. Uh. Tá vendo? Mas eu quero mais altura. Vamos deixar ele alto. Mas alto, assim, é um absurdo. Vai ser um caminhão, carro. Feitoria. Espaçadores. Eu não quero kit ângulo. Eu quero. Mais curvatura. Mais ângulo pra fazer a curva. Ok. Tá feito. Pneu. Off-road. Ops. Pneu off-road é essencial pra esse tipo de carro, né? Só deixa eu ver que eu não tenho certeza se eu coloquei em todos. Instalado, instalado, instalado. Tá, tá em todos. Roda. Ah, roda é só pra deixar o carro mais bonito. Porque, né? Vou te contar. Essa roda é feia. E aí que nós temos aí um vanilho. Tá louco. Coisa bem horrível. Não tem nada. Ah, não tem. Vou dar uma olhada nas últimas aqui. O que que tem isso aqui? Não. Mas isso aqui até que tá bonita. Pater. Vou botar essa. Vamos lá. Aqui. Aqui. A aerodinâmica não vai... Para-choque traseiro. Ah, legal. Vamos colocar sim. Tem para-choque dianteiro também pra ser colocado. Sai a lateral, ó. Ah, bacana. Bem bacaninha. Ah, botar os ferros. Com certeza. Bem legal. Nome. Nós vamos colocar... Bem como se fala. Hummer. Pronto. Nosso brinquedo... Tá pronto. Esse é o nosso brinquedo novo. Novo, entre aspas, né? Porque a gente já tinha ele. Mas agora ele tá customizado. Tá bonito. Vamos dar uma ligadinha nesses farol aí. Como é que ele... Ah, ok. Podia ter uns farolzão ali em cima, tá ligado? Seria bem mais legal também. Mas beleza. Tá ótimo assim. Agora. Onde é que a gente pode testar um brinquedo desses assim pra desafiar, né? Precisa de corrida? É só uma corrida. Aqui a gente vai alinhar, vai acelerar e vai ver o final que ele tá pegando agora. Ok. Beleza. Mas tinha que ter um lugar pra fazer um teste de força nesse cara aqui, né? Deixa eu pensar. Já sei. Já sei, já sei, já sei, já sei. Tá. Primeiro de tudo. Vamos ver a velocidade desse brinquedo. É. O bichinho tá andando. É, mas tá sem um pouco de grit. Tá precisando de mais gripe. Talvez seja porque eu tô com os pneus de terra no asfalto. Mas tudo bem. Nossa. Olha o salto. Estamos andando muito, cara. Que barbaridade. Nossa hammer tá andando que é um horror. Ai. Arranquei uma árvore. Aqui na frente vai ter uma retinha boa onde a gente vai poder testar ele pra acelerar e ver qual é o limite dele. Vamos lá. Aqui é uma reta boa já, ó. Nem vou pegar a principal. Vou direto pra cá. Cortou em 180. Tá bom. 180 tá ótimo pra esse tipo de carro. Tá muito bom mesmo. É, nossa hammer ficou show, hein. Essa hammer ficou muito boa. Muito bonita. Ela ficou bonita, a nossa hammer. É isso aí. Próximo episódio, nós vamos testar a força dela. Alguns episódios atrás, né, a gente testou a força do nosso 4x4, né, da nossa caminhonetezinha de fazenda, tracionada nas quatro, que só não puxou um caminhão por detalhe, né. Então o próximo episódio é isso que nós vamos fazer. Nós vamos testar a força dessa hammer aqui. Vai ser um episódio rápido, com certeza. Mas, nós vamos fazer esse teste. Ui, bati. Nem arranhou o carro. Quer dizer, a hammer, né. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima.